E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou falar aí no tema não esperar do próximo aquilo que você faria no lugar dele, né? Principalmente na questão do retorno. O que acontece? Às vezes nós ficamos numa situação que nós dependemos de uma outra pessoa, né? Num outro momento. E aí a gente fica naquela criativa expectativa, né? Ah, se eu fizesse isso pra uma pessoa, eu esperava tal coisa, né? E às vezes o que acontece? A pessoa te surpreende, tanto positivamente quanto negativamente. Não vamos falar só do lado pessimista da história, né? Porque às vezes é uma situação assim que você pensa que você faria uma coisa, a pessoa faz menos do que o que você faria, ou de repente é uma situação que você pisou na bola e de repente, meu, não tem perdão. Se fosse comigo, eu não perdoaria. E a pessoa vai te perdoar, te dar o desconto que você quer. Então, é uma situação que não cabe a nós esperar o retorno da que a pessoa faça o retorno exatamente como você faria. Porque, no caso, nós somos indivíduos. Indivíduos, a própria palavra está falando. Individual, né? Ou seja, eu sou eu, você é você, você é você, ela é ela, ele é ele e assim sucessivamente. Ou seja, a cada pessoa, nós temos aí experiências de vidas diferentes, nós temos educações diferentes, origens diferentes. No caso de alguns, até moramos em países diferentes, com costumes diferentes. Ou seja, não dá para esperar que alguém reage exatamente como você. E sem contar também aquela, né? Quem garante que você é o dono da razão? Quem garante que o que você está falando está certo? Às vezes, outra coisa também, aquela questão ali de dar conselho. Você vai, no caso agora, via reversa, né? Fala para a pessoa, vai fazer isso que dá certo. De repente, não dá, por quê? Porque na sua experiência, seria uma ótima, seria um baita recurso. Só que, às vezes, a experiência da pessoa, ela não tem o que você tem, ela não viveu, não passou o que você passou. E, às vezes, aquilo, o seu ponto de vista para ela, é ponto de vista zero, neutro. Então, não dá para misturar as coisas. Tem que, assim, se você for esperar o retorno de alguém, espera o retorno de alguém sem criar muita expectativa, sem querer que esse alguém atenda as suas necessidades, conforme você faria para outra pessoa. Porque não tem como isso acontecer, a menos que você, nem se fosse irmão gêmeo, porque, meu, eu tenho irmãs gêmeas e elas são totalmente diferentes, meu. Então, sabe, foi a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, mesmo irmão, né? Claro, eu. E elas agem diferente, porque elas são individuais, são indivíduos. Então, não dá para você cobrar o retorno de uma pessoa que seja o que você pensa, o que você queria, né? Não tem como. Porque nenhuma pessoa tem experiência igual a outra. Pode ter alguns pontos incomuns, alguns interesses incomuns, mas a mesma experiência não tem. E se a mesma pessoa não tem a mesma experiência, lógico que o retorno dela vai ser diferente. É a mesma coisa que você chegar para um advogado, pedir para ele uma coisa, você vai pedir para um médico para ele fazer a mesma coisa, com o conhecimento que eles têm. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque eles são de formações diferentes. E nós não somos muito diferentes. Nós temos, acabamos tendo uma formação diferente, porque a família nossa tem lá as raízes, tem lá o código lá que vem passando ali de geração para geração, e você também vai tendo experiência. Não vai muito longe. Você mesmo, às vezes, discorda da sua família, você pensa diferente deles e age diferente. Então, por que esperar do próximo retorno o que você faria? Eu acho que não dá muito certo você ficar esperando esse retorno, porque vai acabar te agradando. Ou também, vamos, nossa, ele me ajudou, assim, de repente, de um jeito que eu não esperava. Claro que você não esperava, porque não é você que está se ajudando. Se você está esperando o retorno de alguém, alguma coisa diferente, vai sair diferente. É, ao menos que você esteja se cobrando algo seu mesmo. Aí você pode cobrar que saia do jeitinho que você quer. Mas você está dependendo de outro. É muita coisa que envolve, é muita diferença. Às vezes, a idade também influencia, né? Então, não dá para a gente esperar o retorno de uma pessoa que seja exatamente o que você faria pelo outro. Entendeu? E outra. De repente, se a outra pessoa errou com você, é uma falha dela, né? É um problema dela. Cada um age conforme acha que deve, né? Cada um, também, vamos supor, mesmo errando, o erro faz parte do aprendizado, né? Eu errei, você errou na vida. Então, cada um tem o seu momento de aprendizagem. Cada um tem o seu momento de agir. E, assim, a pessoa errou, calma. Ela tem o tempo dela. Nem o tempo também é igual. Nós somos indivíduos. Nós somos individuais. Lembra? Beleza? Um abraço a todos.